Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece nesse mercado e deixa o like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você. Então é isso pessoal, aconteceu por esses dias, o Bolsonaro enfim sancionou a lei que regulamenta Bitcoin e criptomoedas no Brasil. Eu até já comentei isso daqui em uma live stream lá no canal Marcos Eduardo e já fiz vídeo falando a respeito do assunto e essa lei ela não diz nada com nada, ela não diz bulhufas, ela não está afirmando nem justificando porcaria nenhuma. E o pior de tudo é você ver o pessoal defendendo essa geringonça, essa porcaria mal feita e escrachada que não serve para porcaria nenhuma, tá? Então assim, é uma lei genérica que você lê, 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 lê e fala, tá e aí, o que vai mudar a partir de agora? Nada, nada. Ou seja, vai se definir o órgão, o órgão que vai cuidar a respeito disso tudo, mas conteúdo na lei não tem nada, assim, o que eu tinha falado. Eu sou contra a existência do Estado inchado como ele está, mas se fosse para fazer alguma coisa útil, teria a chamada segregação patrimonial. O que que é isso? É você dizer para a porcaria da corretora, olha, não usa o dinheiro do seu cliente para emprestar por aí, para ir para farra, para qualquer coisa. O dinheiro do seu cliente é para ficar parado, tá? Então, do meu ponto de vista, o que era para dizer numa lei é isso, porque assim, para mim é o negócio mais óbvio do mundo, tá? Então, eu que sou um idiota, uma pessoa excluída das atualidades, uma pessoa que não entende bulufas a respeito de certos assuntos, olho para isso e falo, nossa, que coisa idiota, né? Essa lei. Mas, ou que coisa óbvia que deveria ter a segregação patrimonial. Ah, mas veja bem, veja bem, qual que foi a desculpa? Ah, não, a gente tinha que aprovar essa lei logo, porque se fosse conter tudo que realmente precisaria na lei, a gente teria que ter mais tempo para aprovar. Sabe aquele negócio, é melhor fazer bem feito do que fazer de qualquer jeito? Ah, então, eu acho que era meio que nesse sentido que o Estado deveria pensar, né? Mas não, como tem que cobrar imposto, tem que arrecadar e arrancar ao máximo as nossas trepas, as nossas entranhas, né, através de imposto, aí eles têm que correr. E daí vai dar, então, ao órgão regulamentador, a autoridade para fazer o que ele achar melhor. Se ele quiser fazer um negócio para ferrar com as pessoas, ele vai lá e ferra e já era, aprovaram a lei. E aí, né? O Rodrigo Guimarães, né, o meu amigo do grande do bolso, ele até falou, pô, realmente, como a maior parte das leis aí, não diz nada com nada, e isso vai ser só uma grande brecha. Uma grande brecha e as leis no Brasil funcionam mais ou menos assim. É só um monte de brecha muito doida, agora sou eu falando, não ele, que atendem a alguns interesses que a gente acaba nem sabendo exatamente quais são. A gente até supõe, mas saber a gente não sabe. Tem gente que argumentar, não, mas agora vai haver, vão haver advogados e setores especializados para tratar determinados pontos. Olha, se você se sentiu lesado por alguma corretora de criptomoedas, tem o código de defesa do consumidor. Alguma empresa te lesou? Já existe o código de defesa do consumidor. É igual outro dia aí, eu tinha visto uma lei para definir o que é, amor. Sério mesmo, você está usando o dinheiro público para... Não, é o dinheiro do imposto, o infeliz vai lá, trabalha, faz um monte de coisa para ganhar dinheiro, paga a porcaria do imposto, me vê o boleto aí, com o negócio você fala assim, caramba, eu não consigo pagar isso aqui. Foi o que aconteceu comigo já. Né? Daí, daí, você liga lá para a Ana Paula, Ana Paula, Ana Paula, está certo esse boleto aqui nesse preço, meu? Está certo esse negócio aqui? Ana Paula declarando Bitcoin dela. Marcos, então, tá, né? Porque tem que ser assim, 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 assim. Pô, velho, lascou. Como que eu pago esse negócio aqui? Daí é para o cara ir lá depois e criar uma lei para dizer o que é o amor. Porque você precisa de uma lei. Você precisa de uma lei para saber o que é o amor. Você quer saber? Então, daí também fizeram uma lei maravilhosa. que também não diz nada sobre o Bitcoin. Você está de brincadeira, não é? Como diz o Afonso Basconcesto. Você está de brincadeira, né, cara? Você está de brincadeira. Você está de brincadeira com a minha cara. Porque, pô, sério, é o que vocês demoraram tanto para aprovar uma lei vazia, assim? Né? E é claro que essa lei de amor, você sabe, você que tem o mínimo de intelecto e o mínimo de percepção, você sabe para o que, no fim das contas, eles vão acabar usando esse negócio do que é amor aí. Você sabe, né? Bom, não preciso nem falar. E eu nem posso falar aqui nesse canal. Mas você sabe. Em relação a essa lei vazia também, você também sabe. É para ferrar com a população na hora que for necessário. É só isso. É só isso mesmo. Tá certo. Bem, pessoal, e a Binance, ela mudou algumas políticas internas em relação à conexão de APIs. Então, a própria Neonetwork, que é o robô de operações que eu utilizo, eles emitiram um alerta aqui para as pessoas no Telegram oficial deles. Alguns usuários receberam um e-mail da Binance informando que a API seria excluída por inatividade quando não há requisição, como de compra e venda dentro de um período de 30 dias. Caso você tenha recebido este e-mail, basta você criar uma nova API na Binance, selecionar Enable Spot e Margin Trading e cadastrar na Neonetwork. A alteração da API não causará nenhum efeito na Neonetwork. Ressaltamos que Binance realiza este procedimento assim como a Neonetwork. por segurança. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, basta enviar um e-mail, tanananana... E, inclusive, é uma decisão que já tem ocorrido há um certo tempo, que a API passar a expirar. Então, a API já dura 90 dias. E agora, se você ficar sem utilizar a API, ela vai durar ainda menos. Mas só para explicar a vocês. Bom, aqui na descrição, o segundo link, inclusive de referência, é um link que eu explico o que é, como que funciona, o robô da Neonetwork e tudo mais. Mas isso que eu estou passando aqui para vocês serve para qualquer robô de operações. Então, como que funciona? Quando você trabalha com um robô conectado na corretora, via API, que é o caso da Neonetwork, então esse robô faz lá a compra e a venda por você. E o objetivo é ele obter lucro oriundo aí dessas operações. Só que se você ficar sem usar, ou se você configurou algum tipo de padrão de ordem que não bateu aquele padrão, de acordo com a movimentação de mercado, e ficar 30 dias sem uso, então agora a Binance está excluindo essa API. Então, é só você entrar lá na Binance de novo e refazer a API, que é bem simples, bem de boa mesmo. Se você quiser conhecer a Neonetwork, vai ser o segundo link aí na descrição. E lá, na parte de criação de API, ou se você já tem a API na Neonetwork, e você teve que criar uma outra, é só você ir no vídeo, tem um trechinho marcadinho certinho lá, como criar a sua API na Neonetwork. Então, você vai lá e cria uma outra API tranquilo. E mesmo você, que já está há um tempo aí, trabalhando com a Neonetwork, com qualquer outro robô de operações, a Binance também, ela dá 90 dias para você utilizar uma API. Passou desses 90 dias, o que você tem que fazer? Você tem que excluir e criar uma nova, e o robô continua funcionando aí normalmente. E aí E aí E aí E aí